Pfizer disse à embaixada no Zewa que ressarciria a Brasil se atrasasse vacinas, mostra documento. Informação consta de ofício da embaixada enviado ao Itamaraty. TV Globo obteve relatório, a CPI. Pazuelo disse que o motivo para acordo não ter sido feito antes foi falta de multa por atraso. Documentos de posse da CPI da Covid obtidos pela TV Globo mostram que a Pfizer informou à embaixada do Brasil nos Estados Unidos que ressarciria o país se atrasasse a entrega de doses da vacina contra a Covid. A informação consta de um ofício da própria embaixada, enviado ao Ministério das Relações Exteriores em 27 de agosto do ano passado. Em depoimento à CPI da Covid, no mês passado, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuelo disse que um dos motivos para o contrato com a empresa não ter sido assinado antes foi a falta de previsão de multa a Pfizer caso a farmacêutica atrasasse a entrega. Segundo o documento da embaixada, representantes da Pfizer se reuniram em 27 de agosto com diplomatas brasileiros. Nesse encontro, a empresa ofereceu a reserva de 30 milhões de imunizantes ao Brasil, mas expressou receio de que poderia não garantir essa quantidade no futuro, caso o governo brasileiro não sinalizasse interesse. Os dirigentes da Pfizer frisaram a ausência de risco, uma vez que, segundo constaria da proposta de venda, a Pfizer se comprometeria a devolver ao governo brasileiro todo e qualquer pagamento antecipado, na hipótese em que a empresa não consiga honrar a obrigação de entregar a quantidade acordada da vacina, afirma o documento da embaixada em Washington. As recusões do governo federal em responder a Pfizer são objeto de investigação da CPI da Covid. A cúpula da comissão entende que o Brasil já teria vacinado uma parcela maior da população se tivesse fechado o contrato com a empresa ainda em 2020. Outros documentos da CPI da Covid obtidos pela TV Globo também mostram que, em julho do ano passado, o governo brasileiro foi informado pela Aliança Mundial para Vacinas e Imunização, GAVE, que seria ressarcido caso desistisse de comprar vacinas do COVAX, Consórcio Internacional de Vacinas. Assista abaixo. Na ocasião, ainda não havia vacinas contra a Covid disponíveis no mundo. Mesmo assim, segundo os documentos, o Brasil optou por encomendar a quantidade mínima prevista pelo consórcio, para 10% da população. Primeiro, o país chegou a cogitar adquirir 20%, mas, depois, reduziu a metade, isto é, para 10%. A informação do Itamaraty enviada à CPI consta de uma correspondência trocada entre o Ministério e a Embaixada do Brasil na Organização das Nações Unidas, ONU.